Sabia que tem alguns dias aqui em Orlando que os produtos ficam ainda mais baratos do que o normal? Esses dias estão relacionados com feriados e os outlets fazem uma mega queima de estoque, uma super promoção e no vídeo de hoje eu vou te falar quais são essas datas pra você economizar nesse ano de 2024. Então vem conferir tudo comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turistor Lando. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo mega importante pra vocês. Eu vou te contar os principais feriados dos Estados Unidos nesse ano de 2024. E por que esse vídeo é tão importante? Porque esses feriados, gente, normalmente eles estão vinculados com promoções nas lojas. E eu sei que você que tá vindo pra cá nesse ano vai querer economizar, né? Então você vai saber quais são as melhores datas pra fazer comprinhas. Então assim, ó, já pega a caneta, o papel, bora anotar tudo, porque esse vídeo vai tá cheio de dicas tops. E tem algumas outras datas que não são necessariamente feriados, mas que é interessante você ficar de olho se você também tá interessado em fazer compras aqui na cidade, tá? Então, ó, antes de começar, vou pedir pra você deixar o seu like. Primeiro pedido de 2024, minha gente. Então assim, ó, você não pode negar. Bora deixar o seu like aqui. Não esquece também de ser inscrito no canal. A gente tá planejando muita, muita coisa legal pra esse ano. Você não vai querer perder. Lembrando que você não gasta nada pra ser inscrito no canal e você vai ser notificado de todos os vídeos. São pelo menos três vídeos por semana e mais uma live todo domingo. Então se inscreve aqui e agora vamos começar a nossa lista. Primeiro feriado do ano, qual é? Dia 1º de janeiro, né? E assim, gente, esse feriado do dia 1º de janeiro, ele é um pouquinho diferente porque muita coisa não abre aqui na cidade. Então não necessariamente ele tá vinculado com promoções, tá? Mas tem uma outra data que eu quero explicar aqui pra vocês que é muito legal pra quem quer fazer compras e tá vindo agora em janeiro. Que é o feriado de Martin Luther King. Esse feriado vai cair nesse ano, no dia 15 de janeiro. E por que eu tô falando nesse ano? Porque muitos feriados aqui nos Estados Unidos, eles não são igual no Brasil. Por exemplo, lá em 7 de setembro. Vai ser sempre no dia 7 de setembro. E aqui nos Estados Unidos, não é assim que funciona. Porque a maioria dos feriados acontece, por exemplo, na 3ª e 2ª feira do mês de janeiro. Então por isso que todo ano eu faço esse vídeo pra você saber qual é a data exata que vai cair no ano da sua viagem. Então o feriado de Martin Luther King, nesse ano de 2024, vai cair no dia 15 de janeiro. E quando eu falo de promoções, a gente tá falando principalmente de promoções em outlets e eventualmente sites. Mas assim, você pode me perguntar, tá Gabi, então vale a pena eu ir na Ross nesse dia? E não, loja de departamento não entra em promoção, tá? Salvo exceções que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo. Então, das promoções de feriado, foquem em outlets. Então só pra deixar bem claro aqui, feriado de Martin Luther King vai cair na 2ª feira, dia 15 de janeiro. E sim, uma dúvida que vocês têm bastante é se no final de semana anterior já tem promoções. E normalmente sim, na sexta-feira, sábado, domingo, já começa a ter algumas promoções em relação a esse feriado. Próxima data, agora a gente já vai pro mês de fevereiro, é a data de Valentine's Day. E o que é Valentine's Day? É como se fosse o dia dos namorados, que na verdade aqui é o dia do amor nos Estados Unidos. O conceito é um pouquinho diferente, porque não é comemorado só entre namorados. Só que, essa data sim, ela é fixa, ela acontece sempre no dia 14 de fevereiro. Só que ela não tá relacionada com promoção de feriado. Ela não é um feriado, tá? É uma data comemorativa. Então, Gabi, não vou conseguir pregar a promoção? No geral, não vai ter nada diferente nos outlets. Mas, você vai encontrar promoção aí no dia seguinte, ou seja, no dia 15 de fevereiro, você vai encontrar promoções de produtos de Valentine's Day. Os produtos temáticos vão entrar com queima de estoque, porque já passou aquela data. O que são esses produtos? Muito chocolate, que eu sempre falo pra vocês, até gravei o vídeo agora recentemente sobre os chocolates de Natal que entraram na promoção e tem a mesma coisa relacionada com Valentine's Day. Às vezes, a Macy's faz kits pra dar pra namorado e tudo mais. Esses kits também entram em promoção. Então, só vai ter promoção de produtos relacionados a Valentine's Day. Não é uma promoção num geral. Então, a gente vai tratar aqui de dois tipos de feriados. O feriado, propriamente dito, que tem promoções gerais, os outlets e tudo mais. E as datas comemorativas, que tem queima de estoque dos produtos específicos um dia depois da data. Então, nesse caso do Valentine's Day, dia 15 de fevereiro. Mas, em fevereiro, também tem um feriado tradicional, tá? Que é o feriado de President's Day. Nesse ano, ele vai acontecer no dia 19 de fevereiro, que também vai ser numa segunda-feira. Ou seja, também já começam a aparecer algumas promoções ali nos dias anteriores. E essa promoção é exatamente como eu falei no Martin Luther King. Uma promoção mais geral, que todas as lojas no outlet entram com uma queima de estoque um pouco mais especial. Os sites também têm promoções interessantes. Então, é um feriado padrão. É um excelente período pra você que tá vindo em fevereiro fazer compras aqui na cidade. Em março, não tem nenhum feriado aqui nos Estados Unidos. Mas tem uma data comemorativa, que nesse ano vai cair em março, que é a Páscoa. A Páscoa vai cair no dia 31 de março. Mas, como eu acabei de falar, a Páscoa aqui é considerada uma data comemorativa. Exatamente como eu expliquei no Valentine's Day. Então, não esperem promoções gerais no outlet. O que você vai encontrar é promoção de produto temático no dia seguinte. Que, nesse caso, já vai acabar sendo em abril. No dia 1º de abril. Então, se preparem pra fazer compras, principalmente de chocolate, no dia 1º de abril, na Target e no Walmart. Tá, Gabi? Então, em março eu não vou encontrar nenhuma promoção aí em Orlando? E não, tá, gente? Isso não existe. Sempre tem promoção aqui. Você só não vai ter uma data específica, uma promoção geral de todas as lojas. Mas, sempre que você for no outlet, você vai encontrar promoção. Independente da época do ano que você venha. Então, fique tranquilo. Abril é outro mês que a gente não tem nenhum feriado feriado aqui nos Estados Unidos. Como eu acabei de falar pra vocês, um dia após a Páscoa vai acabar caindo ali no dia 1º de abril. Então, separe esse dia caso você queira comprar chocolate ou itens de decoração relacionados à Páscoa. Que eles vão estar com queima de estoque. Mas, é basicamente isso. Agora, a gente vai falar do mês de maio. Porque o mês de maio tem um feriado que é bem importante. Em maio acontece o Memorial Day. O Memorial Day, ele acontece na última segunda-feira do mês. Que, nesse ano, vai cair no dia 27 de maio. Como eu acabei de falar. Uma segunda-feira. E por que essa data é tão importante? Sim, ela tá vinculada com promoções. Então, você vai encontrar todos os outlets, as lojas. Com queima de estoque e tudo mais. Os sites. Só que ela também marca o início das férias escolares. Então, fique sabendo que a partir do dia 27 de maio. As aulas vão entrar aqui em recesso, em férias. De fato, o movimento dos parques também aumenta. Mas, é um excelente período pra você fazer compras. Junho é um outro mês que não tem feriado. E, nessa altura do vídeo, você pode até estar falando assim. Gabi, tu esqueceu de falar do dia das mães. Vai esquecer de falar do dia dos pais também. E, aqui nos Estados Unidos, essas datas são muito fracas. Você não vai encontrar promoção relacionada ao dia dos pais, dia das mães. Dia das crianças mesmo. Nem existe aqui, tá? Então, não cria essa expectativa. Em julho, eu acredito que a grande maioria de vocês já sabe. Mas, tem um dos principais feriados. Que é o 4 de julho. E, esse sim, independente de quando caia. De qual dia da semana. É sempre no dia 4 de julho. É o dia da independência aqui dos Estados Unidos. Um dos feriados mais fortes. Se duvidar mais fortes até do que o ano novo. Eles levam essa data, assim, muito a sério. E, todas as lojas abrem com promoções, tá? Mais uma vez. Outlet. Não loja de departamento. Então, separa esse dia pra ir pra Outlet. Que você vai fazer ótimos achados no dia 4 de julho. Que, nessa semana, vai cair em uma quinta-feira. Na verdade, eu falei enganado. Falei na semana. Mas, na verdade, nesse ano, vai cair numa quinta-feira. E, às vezes, até, vocês vão ver que muita gente acaba optando por não fazer compra nesse dia. Porque, nesse dia, tem muitas atividades diferentes na cidade. Nos Estados Unidos todo. Então, o pessoal pode ir pra algum local. Assistir show de fogos e tudo mais. Porque tem muitas comemorações legais pra se fazer nesse período. O mês de agosto, mais uma vez, também não tem nenhum feriado, tá? Então, só pra não deixar esse mês, pra não passar em branco, eu quis explicar pra vocês que não tem nada muito especial. Mas, agora, a gente já vai entrar em setembro. E, logo no início de setembro, tem um feriado que se chama o Labor Day. Ele acontece na primeira segunda-feira do mês. Que, nesse ano, vai ser no dia 2 de setembro. E ele é o feriado como se fosse o nosso dia do trabalho. Só que, no dia do trabalho, quando a gente fala de feriado, o pessoal não trabalha, né? Mas, aqui não. Aqui tudo abre, o Outlet vai estar funcionando. E é uma excelente data pra você fazer compras. E, se você, na verdade, pegar o final de semana anterior, ainda pega uns diazinhos ali no final de agosto. O mês de outubro tem algumas datas que são bem legais e eu quero explicar pra vocês. Primeira data é o feriado de Columbus Day. Que é um feriado padrão, tá? Promoção em Outlet e tudo mais. Vocês vão encontrar ótimos preços nas principais lojas aqui. E, nesse ano, vai cair, deixa eu olhar a minha cola aqui, ó. No dia 14 de outubro. Esse feriado também é vinculado a uma segunda-feira. Então, o que vai acontecer? Nos dias anteriores, ali no sábado, no domingo, já vai ter alguma promoção. Inclusive, recomendo, se possível, dentro do seu roteiro, você separar esse período pra fazer compras. Porque, com o feriado, muitos turistas americanos vêm visitar os parques. Então, o movimento dos parques sobe bastante. Então, se possível, evite parque nesse período e faça as suas compras. Outra data mega importante de outubro é o Halloween, né? Todo mundo já sabe. Acontece no dia 31 de outubro. Só que muita gente confunde e acha que Halloween é feriado. E Halloween não é feriado, gente. Halloween é data comemorativa. Você que tá assistindo esse vídeo já sabe o que isso quer dizer, né? Que vai ter promoção de produtos temáticos um dia após o dia do Halloween. Ou seja, no dia 1º de novembro. Já puxa lá pro próximo mês. Mas, então, gente, dia 31 de outubro não tem feriado. É, não tem promoção em outlet e tudo mais. É tudo normal. Já começando novembro, vocês já sabem que dia 1º de novembro é um ótimo dia pra você separar. Pra ir pro Walmart, pra ir pra Target, fazer comprinhas aí, principalmente de chocolate. Produtos temáticos de Halloween. Que, no geral, tá tudo com 30% a 50% de desconto. Mas tem mais feriados que acontece nesse mês de novembro. Esse é um mês bem movimentado. Outro feriado que acontece, gente, é no dia 11 de novembro. Esse feriado é o Veterans Day. Muita gente pensa na Black Friday, que sim, já vou chegar lá. Mas tem um feriado que acontece antes, mais no início do mês. E também tem ótimas promoções em todas as lojas por aqui. Veterans Day, como eu falei, vai cair no dia 11 de novembro. E nesse ano vai ser numa segunda-feira. Mas, assim, Veterans Day é sempre no dia 11 de novembro. Independente do dia, tá? Ele tem um dia fixo. E agora, vamos entrar, de fato, na Black Friday. Que, na verdade, como é que funciona a Black Friday? A Black Friday, gente, ela tá relacionada com o Thanksgiving. O Thanksgiving acontece sempre na quarta, quinta-feira de novembro. E a Black Friday é na sexta-feira seguinte. Por que o pessoal não fala, então, que é a quarta, sexta-feira? Porque, às vezes, pode ser a quinta, sexta-feira. Se o mês começou na sexta, vai acabar sendo a quinta, sexta. Mas vai ser após a quarta, quinta. É uma confusão, mas é isso aí. Pensem pelo Thanksgiving, é um dia depois do Thanksgiving. E nesse ano, o Thanksgiving vai cair na quinta-feira, dia 28 de novembro. Então, a Black Friday, qual vai ser o dia? 29 de novembro. E a Black Friday, aquela loucura que todo mundo já sabe, né? Antes, as lojas abriam mais cedo, abriam meia-noite. Às vezes, abriam até no dia do Thanksgiving, às seis horas da tarde. Mas o que a gente tá vendo, com o passar dos anos, é que agora as lojas estão abrindo, no geral, às seis horas da manhã. Então, se você quer aproveitar a Black Friday, recomendo sair de casa aí umas cinco horas. Já vai pra loja que você tem interesse. Eu gosto muito de ir pra onde? Pro Walmart. Por quê? Porque o Walmart, ele nunca entra em outras promoções de outros feriados. Mas na Black Friday, sim, ele tem produtos com queimas de estoque, assim como a Best Buy. Então, é um grande diferencial. Acaba fugindo só da questão do Outlet. Mas isso depende muito do seu objetivo. Se você quiser comprar bolsa, roupa, você deve ir pro Outlet. Mas se você quiser algumas coisinhas diferentes, às vezes até eletrônico, é uma excelente oportunidade. Então, expliquei tudo isso em relação a novembro, mas tem uma coisa que vai cair no mês de dezembro, nesse ano, que ainda é reflexo do Thanksgiving ou da Black Friday, como você preferir, que é a Cyber Monday. A Cyber Monday, nesse ano, vai cair no dia 2 de dezembro, porque ela acontece na segunda-feira, após o Thanksgiving ou após a Black Friday. E ela é uma promoção em sites. Então, assim, ó, todos os sites que você possa imaginar vão estar com promoção. E, sinceramente, na minha opinião, eu prefiro comprar até na Cyber Monday do que na própria Black Friday. Porque, gente, muita loucura. Tem que acordar de madrugada pra ir pra loja e tudo mais. Então, eu acho muito mais confortável a Cyber Monday e tem promoções tão boas quanto a Black. Então, fica de olho. Você que tá querendo comprar, às vezes, até mesmo antes de vir pra cá, já quer garantir alguma coisa no site, Cyber Monday é a melhor oportunidade de todas, na minha opinião. Pra fechar o ano, Natal. Dia 25 de dezembro, a mesma data no mundo todo, né, pessoal? E, assim, no Natal, é um dos poucos periados, assim como o Thanksgiving, eu acabei não mencionando que muita coisa não abre aqui em Orlando, tá? Então, muitas lojas e tudo mais podem estar fechadas nesse dia. E daí, elas vão abrir no dia 26 de dezembro, normalmente, mas o maior foco de promoção é em produtos temáticos. Então, o Natal é muito mais parecido com uma data comemorativa, tá? Então, vai ter promoção de guirlanda, árvore de Natal, Papai Noel, enfeite. Muita gente até começa já a comprar as coisas pra montar pro Natal seguinte, aproveitando essa promoção e assim sucessivamente. Então, Natal, normalmente, tá vinculado com produtos temáticos em promoção. Então, essas são as principais datas pra você economizar na sua viagem em 2024. Coloquei tudo aqui, expliquei tintim por tintim pra ajudar você a montar o seu roteiro. Me fala aqui nos comentários se você vai conseguir pegar algum desses feriados ou datas comemorativas pra fazer aquele estoque de chocolate que vocês já sabem que a gente sempre faz, né? Então, assim, ó, espero de verdade que vocês tenham gostado, que tenha ajudado esse vídeo e claro que você também tem que ser inscrito no canal. A gente tá só começando, é só o primeiro vídeo do ano e tem muita coisa, muita novidade que a gente vai compartilhando com vocês aí ao longo do ano todo. Então, se inscreve pra não perder que eu tenho certeza que o nosso conteúdo vai fazer a sua viagem ser ainda mais mágica nesse ano de 2024. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintal